Tudo pronto para a partida? É o quinto do programa Milicen. Vamos ao pulo. Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo. Sobrou após o pulo de partida o número 1, Sunny Arles. Toma a ponta pelo meio, Flash Brian. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Blue Horse aparece em segundo, em terceiro. Imaginário Popper, o amigo em quarto, Eminem. Aparece na quinta colocação, Dom Jardim. Em sexta, em sétimo, Storm Weather. Vão descendo a variante, o ponteiro é Flash Brian. Mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora. Imaginário Popper em segundo, herói amigo em terceiro. Em quarto, aberto, vai atuando o Eminem. Em quinto, pelos paus, o Blue Horse em sexto, Money Belt. Eles vão se aproximando da reta final e vai ponteando o Flash Brian. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Flash Brian, Imaginário Popper, Imaginário Popper. Avança por fora na luta pela primeira colocação. Imaginário Popper carrega por fora com o Money Belt. Voando baixo, o Money Belt avança por fora. Imaginário Popper dominou. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Flash Brian lá por dentro. Ficou mal o Flash Brian. Na ponta, Imaginário Popper avança. Money Belt traz ação para brigar pela primeira colocação. Money Belt com mais ação por fora. Dominou sacou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Cruzou a faz de avinal. Money Belt, Imaginário Pop, Eminem. Flash Brian até os demais. Vamos aguardar o placar. 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 Obrigado.